Abertura Abertura Resurgência Marque um fogo de aterrissagem. Você vai na frente. Espero que tenham os preparado para a descida. Vamos para a zona segura. A gente está trio, irmão. Previva para recuperar colegas de pelotão. Tenha prontos para trazê-los mais rápido. Eu estou rast... Pegue os inimigos antes que eles peguem você. Seguindo por aqui. A gente filmou, irmão. Vante aliado no centro. Vante inimigo ativo. Ah, está de volta. A gente não morre. Está em cima. Está em cima, viu? Está em cima. Não. A outra aqui do lado. Não. Continua em frente Tente subir não, nossa porcaria Quieto cara, quieto cara ai Nossa, que isso mano Vai torcer no alto toda hora Lá na porta mano Meu Deus do céu, inacreditável Lá na porta ai Caraca Caraca nas costas de vocês mano Ih, a mila dele ta passando De um pro outro Yuri Esse cara que matou a gente Tá, tá, tá com STG Ele, eu te leio agora Assim que eu caí a mila Assim que eu caí a mila foi pra tu Sem nem puxar mano Porque ele é ruim mesmo Ah mano, qual é jogo Ah mano, qual é jogo Ah mano, qual é jogo Elei mano, eu abro paraquedas e parece que não abriu velho Entra na zona segura Nossa, eu tô muito lagado Nossa, eu tô muito lagado irmão Ih, é foda bicho Ah, deixa ela ai vai ver Algo da caçada Não é tarde de colete Pode matar É a pior arma do chão do jogo Essa barra Jogaram um ataque daqui mano Anti-inimigo ativo O cara deve ser tão bom que você ai Nossa, é um time todo mano Nossa, eu já tenho uma aqui Tô ficando sem gás Bicho cara Onde é isso? Já tem um cara aqui de loadout mano Pegou pelas costas Que é nega? Vai valer a pena Oi? Tô vendo o pacote de ajuda Passou não? Não vai secretar meu Acho que é ele Onde já Oh, bem aqui Passa Merda porra Não Só quero esse colete Mas o resto eu tenho Vou dividir, relaxa Pega ai Sou alvo toda hora mesmo Vou entrar Tem muito, tem muito reconstrutivo Marcando fuzil Alguém pega que pega o letal Eu tô de loadout Tava do teu lado Olha, vamos subir mano Tá tomando o que? É nega O que? Fado Fado Coisado Ficou Tempo acabou Objetivo falhou Tô indo pro teto Vant inimigo ativo Guarda, guarda, guarda Ah, eu também então, eu tô tendo a missão de Snap Acho que eu tenho, boa Que isso? C4, achei que era uma perk Fica no pé Uma caixa inimiga aqui Vant inimigo ativo Entra na zona segura Eu tô, dessa vez eu tô Tá tudo, se você dominar, eu vou voar Não, agora não, eu tô com uma grana boa, mas agorinha não Segurar ela pra gente Segurar um pouco a safe O risco de perder a vantagem Nossa, eu já tomei Nossa, olha isso Dois tiros seguidos mano Como assim jogo? Nossa, eu tomei dois tiros seguidos sem reação nenhuma velho Que isso mano Estão lá, cara, não existe Eu tomei dois tiros seguidos rápido pra caramba mano Joga a loja mano E compra ataque, joga lá Torre de comunicação, pai Sua posição tá sendo transmitida Volta a nova loja Vou cair lá, relaxe Boa Descendo aí Compra ataque, joga lá Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu Cara, que viagem, como foi Como foi que eu tomei esses dois tiros Foda a minha munição Minha munição de sniper foi pra água né mano Foi pro saco Deixa pra lá Ah, eu to... Ah não, ta aqui onde está mano Que alívio Não, eu quero minha auto Entrega de dinheiro confirmado Cancela aí Calma aqui mano A desligação acabou Os preços se voltaram ao normal Que anda esse RPG mano Contrato fracassado Estou vendo já, ta na porta Ah, nas costas, nas costas, nas costas aqui Tem gente nas costas O cara me matou no paraquedas mano Não, não dá mano Não dá, não consigo jogar velho Tem um cara de RPG na porta Yuri Um inimigo ainda ta vivo, repita Cade tá né, nega Olha as costas, as costas, nas costas, tem gente nas costas Tem gente nas costas Tem gente nas costas Olha as costas, nas costas, tem gente nas costas Olha as costas, olha as costas Alguém chegou aqui antes da gente O cara da torre saiu Nossa mano, olha isso cara Olha isso, tem um cara no meio da rua Yuri Ataque de dispensão aliado chegando Ataque aéreo e o inimigo aliado Atenção Olha gente já, julgue ataque no control Tô cego Tô cego, tô cego Tô cego, tô cego Tô cego no meio da rua Tem mais um descendo Peguei 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 Sebe crossbow mano Ok E o leão sei não velho, eu to aqui No meio da sexta eu to Atacando atirador Atacando atirador Tá ok Eu vou pegar todos, vou pegar todos Me dá cobertura Aqui é Phoenix 3 Ataque a caminho Atacando atirador Eles não me viram, não me viram O inimigo ainda tá vivo, repito O gás tá chegando Tô na torre hoje Atacando atirador Tem placa Tem mais um aqui em baixo, Julio No rastro do inimigo Passando em baixo, eles vão passar em baixo Eles vão sair bem aqui Marquei o ponto de encontro Inimigo entrando na O Embaixo tem a gente, Julio Ou em cima da torre onde eu to O que tem munição aqui Alguém pega aqui Yuri, Yuri, mira lá, mira lá, mira lá no navio Eles tão lá Lançando 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 Vem Lançando 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 Tchau, tchau. Tchau.